Graças a Deus, Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui no alto do monte para orarmos por você, pela sua casa. Nós estamos aqui para apresentar a Deus a estola. Estou aqui de posse da estola com o nome das pessoas e também a arca. Olha aqui a arca da aliança, esta arca está com as fotografias, está com os pedidos das pessoas. E meus irmãos, é certo que Deus vai entregar a vitória, é certo que Deus vai entregar a bênção. Aliás, Deus já está honrando. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho, você que está acompanhando aqui pelo vídeo, você que está acompanhando também pela oração da viração do dia. Preste atenção nesse testemunho que eu vou voltar orando para que Deus venha abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Bom dia, Pai e Seu Bispo. A bênção é que meu esposo foi fechando o cartão dele. Falei para o negócio lá do cartão do banco. Aí o moço falou que ele não podia, porque ele tinha muito dinheiro. Ele tinha que pegar, né? Aí ele pegou e falou assim, mas que dinheiro é esse? Ele tinha esquecido, né? Ele tinha, quando ele era mais novo, ele depositava lá, acho que um negócio de firma lá, né? Que ele trabalhava. E eu acho que ele esqueceu desse dinheiro. Aí o moço disse, não, eu só tenho dinheiro, por isso que primeiro você tem que ligar para lá, para ver quanto que é, para o senhor pegar para depois resolver isso aí. Aí ele pegou e falou assim, sabe que eu vou conseguir pegar? Porque já tem muitos anos. Ele ligou até as idades, né? Foi quando ele era mais novo. Ele já tinha muitos anos já desse dinheiro lá. Ele disse, é que eu vou conseguir. Eu falei assim, vai sim, nome do Senhor Jesus. Aí como foi domingo, agora ele só falou que a gente ia ter uma resposta neste novembro, né? Que Deus ia surpreender. E eu fiquei confiante, né? Confiei no Senhor Jesus. E ele ligou para lá, para o banco lá. E a menina falou que ele tinha lá, acho que é 2.400. Mas aí o banco comeu, pegou, comeu 300 e pouco, e só ficou com 2.100. Mas, poxa, para quem não pensava que não tinha nada, né? Há muitos anos, se não me engano, foi 2.005 isso. Estamos em 2022. E ele conseguiu recuperar o dinheiro. Pegou o dinheiro dele. Isso é essa benção que Deus nos desprendeu. A gente nem esperava, né? Nem ele imaginava que tinha esse dinheiro guardado lá. Aí domingo a gente vai caindo aí, nome do Senhor Jesus. Porque ele já até separou o tismo já para abençoar a casa do Senhor. Você está vendo só o que Deus lhe faz? Olha o que Deus lhe faz. O nome de todos os dizimistas, dos patrocinadores, estão na estola. Está aqui na estola. Mostra mais uma vez, pastora, por favor. Aqui na estola, está os nomes das pessoas, dos dizimistas, dos ofertantes, dos patrocinadores. São 30 dias no monte. Hoje é o 17º. No 17º dia no monte, para que Deus venha abençoar a sua vida. Eu vou falar com Deus. Nós vamos orar a Deus agora em seu favor. E Deus vai entregar a sua vitória. Você que está em casa, aí acompanhando essa oração, prepare o seu copo com água. Porque nós vamos falar com Deus. E Deus vai entregar a sua vitória em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode estar certo disso. Vamos falar com o nosso Deus? Porque é momento de oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença, meu Deus. Pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos muitos pecados que nós cometemos. Somos dotados de falhas, mas a misericórdia do Senhor, meu Deus, ela é grande. E é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. E pedimos ao Senhor, neste momento, ó Deus, que o Senhor venha visitar cada pessoa. Visita, meu Deus, pessoas que se encontram no leito de dor, pessoas que se encontram sofrendo, sem direção, pessoas que estão com a sua vida no fundo do poço, tudo amarrado, tudo dando errado. É doenças, meu Deus, é miséria, desemprego, falência. Mas que o Senhor, neste momento, venha entrar com providência, meu Deus, e venha trazer o socorro. Traga a resposta, dê vitória para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Pai, abençoa a vida do Teu povo, dê vitórias. Meu Deus, abre portas, aonde nem parede existe, mas que o Senhor venha ali, abre portas. Meu Deus, que a partir de hoje, de agora, deste momento, haja um divisor de águas, o antes e o depois. E que a história de vida desta pessoa, meu Pai, seja uma história de superação e de conquistas, de vitórias, para a glória e honra do Teu nome. Pai, abençoa cada patrocinador, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem contribuído para o bom andamento da Tua obra, meu Pai. Que o Senhor venha prosperar, venha surpreendê-los cada vez mais com bênçãos e vitórias. Abra janelas no céu e derrama sobre eles bênçãos sem medidas, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, o Teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Seja abençoado e venha você também fazer parte deste grande propósito de oração, de jejum, subida no monte, pela vida de todos os patrocinadores, pela vida de todos aqueles que confiem e crer nas nossas orações. Deus muda a sua sorte. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.